Seja bem-vindo ao canal Webcam! Eu sou Mauro Luciano. Pessoal, não se esqueçam, já vai chegando, deixando um like nesse vídeo, que isso é muito importante, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, e acionando o sininho das notificações. Isso porque toda vez que tiver novas notícias, novas informações, assim como essa, se você acionar o sininho e se inscrever no canal, já vai aparecer uma notificação automática aí mesmo no seu celular. Mas pra isso tem que se inscrever no canal e acionar o sininho. Bora pro vídeo! A primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o volante Fernandinho. Isso mesmo, o volante Fernandinho, que pertence ao Manchester City, está em fim de contrato, 35 anos, e especula-se, Fernandinho, foi dado o nome do jogador no Atlético, saiu uma especulação, notícias na internet sobre isso, e Rodrigo Caetano esclareceu essa situação. Fernandinho que está em fim de contrato lá no Manchester e não sabe se volta para o Brasil ou se permanece na Europa. Mas Rodrigo Caetano deu uma entrevista esclarecendo a situação de Fernandinho, que está sendo muito falado nas mídias aí por toda Minas Gerais e todo o Brasil, né pessoal? Então vamos ver o que Rodrigo Caetano disse sobre Fernandinho. Rodrigo Caetano disse sobre Fernandinho o seguinte, abre aspas, o Fernandinho fala-se muito porque ele está em período de término de contrato. É um jogador referência no City, não só dentro de campo, mas fora também. Não sei se vocês sabem, mas até tem proposta para que venha integrar a comissão técnica de Pepe Guardiola. Ou seja, por acaso, ele tem esse tamanho todo, disse Rodrigo Caetano. Então o Rodrigo Caetano disse isso, que o jogador tem proposta até para agregar a Pepe Guardiola, se inserir aí na comissão técnica de Pepe Guardiola. Então muito difícil. E outra coisa, Fernandinho também, né pessoal? Já tinha falado em entrevista que a sua preferência para retorno no Brasil seria o Atlético Paranaense. Mas tudo isso pode ser invertido. Tardelli também, quando foi para o Grêmio, quando foi embora, falou que tinha interesse em retornar para o Atlético e foi para o Grêmio. Outros jogadores mais, falou muito de Hulk no Palmeiras, muito foi falado, principalmente no início do ano, e Hulk fechou com o Atlético. Então, sobre a preferência do jogador em retornar para um clube no Brasil, não quer dizer que ele vai para lá e não acerte com outro clube. O que pagar mais, o que fizer melhor proposta, melhor planejamento para o jogador nos próximos anos, nos anos de contrato, vai ficar com o jogador. Mas, atualmente, o Fernandinho tem proposta para permanecer lá na comissão técnica e não tem uma resposta correta se volta para o Brasil ou se permanece na Europa, né pessoal? Então essa era a nossa primeira notícia do vídeo de hoje. Bora partir para a segunda notícia. Vamos lá! A segunda notícia do nosso vídeo de hoje é sobre Davi Teranz, isso mesmo. Atacante de 26 anos, Davi Teranz está emprestado pelo Atlético ao Penharol até fevereiro de 2021. Finalzinho do mês agora, o seu contrato de empréstimo acaba. Davi Teranz terá o seu futuro definido. Se ele permanece por mais tempo lá, o Penharol tem interesse na permanência do jogador ou se ele retorna para o Atlético. O jogador fez 31 jogos com a camisa do Penharol com 12 gols, vencendo o destaque no Campeonato Uruguai. Então, pessoal, Davi Teranz seria uma boa opção para o Atlético, para o ataque do Atlético. O Atlético está se reforçando ainda mais. Tivemos Hulk para o ataque que chegou, tivemos Dodô para a lateral direita também. Nátio Fernandes está tudo certo entre o Atlético, o jogador e o River Plate. Deve chegar na próxima semana. Então o Atlético está correndo atrás e muito. Então, desses jogadores, pessoal, hoje o Atlético tem 23 jogadores que estão emprestados, estão em fim de contrato de empréstimo e vão retornar. Rodrigo Caetano já disse que a maioria desses jogadores terão um reempréstimo, serão emprestados novamente, ou para a mesma equipe que estão, ou para outras equipes. Mas alguns jogadores devem ser, sim, reaproveitados no Atlético de Jorge Sampaoli. Um deles poderia ser Davi Teranz. O que você acha sobre isso? Não se esqueça, pessoal, de deixar nos comentários a sua opinião, que isso é muito importante. Partiu agora a última notícia do nosso vídeo de hoje. Vamos lá. A última notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o lateral direito do Fluminense Lucas Calegari. O lateral direito atua também com o volante, então é versátil, mas a sua posição principal é lateral direito. Então esse nome também foi veiculado pela imprensa, pela mídia, de relação entre o Atlético e o jogador, negociando com o jogador. E temos uma informação muito importante trazida aí por Lucas Tanaka. Lembrando que Calegari tem contrato com o Fluminense até fevereiro de 2025. Isso mesmo, contrato até fevereiro de 2025. Calegari, o seu passe hoje está fixado em cerca de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros são aproximadamente 12 milhões de reais. Jovem jogador, 18 anos, promissor lateral direito Lucas Calegari. O que você acha? Você acha que seria uma boa opção para a lateral direita do Atlético, que vem sendo muito criticada desde o ano passado? Mas Lucas Tanaka trouxe para a gente uma informação muito importante sobre Lucas Calegari. Vamos ver. Lucas Tanaka postou em seu Twitter a seguinte informação. Aos que me perguntam, o Atlético, até o momento, não fez proposta ou consulta ao Calegari, lateral direito do Fluminense. O lateral direito com quem o clube conversa neste momento é Rafinha, que estava no Olimpiakos da Grécia. Disse aí Lucas Tanaka em seu Twitter. Então, sobre Calegari, até o momento, nenhuma conversa foi realizada. Todos nós já sabemos, já trouxemos aqui no canal Webcam, em vídeos anteriores, a situação do Rafinha. Mas o Atlético segue aí a todo vapor, pessoal, em busca de mais contratações. É importante a gente frisar que o Atlético não vai trazer um caminhão de jogadores. Muitos, uma barca com muitos e muitos jogadores. Vão ser poucos jogadores, entre 4 a 5 jogadores. Lembrando que esse número pode aumentar devido a alguma oportunidade, assim como foi com o Zaratio. O Zaratio não estava na lista de Sampaoli, mas o nome dele surgiu. O Sampaoli gostou da ideia e trouxeram o Zaratio. Mas a média do Atlético, a meta do Atlético de contratação é entre 4 e 5 jogadores. O Atlético agora vai focar em zagueiro. Na verdade, na parte defensiva também. Já trouxemos Dodô, lateral esquerdo, que é da parte defensiva também. E o Atlético provavelmente vai buscar, sim, um lateral direito. Então, o nome da vez, neste momento, é de Rafinha, né, pessoal? Mas o Calegari, o que vocês acham sobre esse jogador? Teria uma vaga no Atlético? Assumiria a titularidade no lugar do Guga e venceria aí o Mariano também? É muito importante a opinião de vocês, pessoal. Lá nos comentários, deixe as suas opiniões, que vou procurar responder a todas elas, igual venho fazendo em todos os vídeos, tá, pessoal? Então, galera, esse era o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Deixe um like nesse vídeo também, que isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube recomendar o nosso vídeo ainda mais. Pessoal, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo.